Salve família Ska Brasil, chegamos com mais um resumo semanal pra você, o Voo Semanal chega com o noticiário do Ska Brasil nesta sexta-feira, véspera de finalíssima de Campeonato Paulista Sub-17, mas tem vários assuntos pra gente tratar aqui hoje, vou passar tudo o que aconteceu durante a semana pra você aqui dentro do clube, em todas as categorias, em todas as parcerias também, tá bom? Programa com oferecimento do Grupo LPM, que é referência no segmento de tecnologia, como integrador no segmento de tecnologia, levando sempre aquele serviço de excelência lindo, maravilhoso pra você no segmento privado e público. Quer saber melhor? GrupoLPM.com.br, tá bom? Bom, e também revista Empreenda Esportes, tá aqui a segunda edição pra você, essa é a segunda, com o Hendrik na capa, essa revista traz a garra dos empreendedores do esporte que trabalham fora do campo e das quadras para fazer tudo acontecer. Tá tudo aqui dentro, inclusive tem colunista do Ska aqui dentro também escrevendo. Quer saber melhor? Entra lá no site, você pode também ser assinante da revista, vai estar ajudando a Fundação Edmilson em parceria. Pra assinar, empreendarevista.com.br e também falar da Airfryer Mondial, que prepara tudo sem óleo pra você, além de ser linda. Faz frango, peixe, carne, aquela picanha suculenta, banana assada, bolo e até pudim, porque tudo é com a Mondial. E Mondial é escolha inteligente, tá bom? Vamos começar falando sobre o Sub-14, que tá disputando lá o festival Nando Grana. Vai disputar aí seu último jogo neste final de semana, venceu o Ituano por 2x0 no último final de semana e vai disputar agora terceiro e quarto lugar contra os Juventus neste sábado, às 10 da manhã. E aí sim, estarão prontos para a disputa da Aldeia Cup. Segunda-feira, o time viaja lá pra Recife pra disputar o torneio que acontece dentro do CT do Retro. Lembrando a você que neste ano o Ska vai com duas categorias, o 14 e também o 16. Ano passado foi só com 14 e foi campeão, né? Na primeira vez que disputou, já trouxe o título pra casa. Boa sorte, boa viagem aos meninos que vão lá até Recife. E agora vamos falar sobre a parceria com o Revolution, né? Que tá disputando em três categorias a Paulista Cup, ou Paulista Cup na verdade. O Sub-10 no último final de semana perdeu para o Corinthians por 1x0 no Parque de São Jorge, mas ainda é o vice-líder do Grupo A. Sub-10 que ainda disputa a fase de grupos da competição. O Sub-12 e o 14 já estão no mata-mata. O Sub-12 perdeu para o Santos por 1x0, mas a partida foi para as penalidades e o Ska Brasil venceu por 5x2. Então está classificado para as quartas de final. O jogo foi lá no CT Rei Pelé. O Sub-14 empatou com o Flamengo em 1x1. O Flamengo de Guarulhos jogando lá no campo do Vila Isabel em Osasco e tá classificado para as semifinais. Os adversários, tanto do Sub-12 quanto do Sub-14 no mata-mata e também do Sub-10 que ainda disputa a fase de grupos, a gente ainda não conhece, ainda não tem data e nem adversário. Claro que no próximo noticiário, no próximo voo semanal, já sabendo dessa informação, a gente traz para você e te atualiza, tá bom? Bom, Sub-20 segue fazendo aí testes físicos, exames médicos e também iniciando o trabalho tático dentro de campo, sob comando aí do professor Fausto Dias, que está de volta ao Ska. Aliás, nesta semana saiu, acho que foi nesta quarta-feira, se eu não me engano, saiu o vídeo de apresentação ou de reapresentação do Fausto junto ao elenco do Sub-20, que voltou de férias para a preparação aí para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e também para toda a temporada 2023, que inclui também o Campeonato Paulista. Inclusive, o presidente Edmilson esteve nesta reapresentação e falou bastante, está aqui no vídeo, no nosso canal também, para depois você conferir, tá bom? Vamos para o Sub-17 feminino. Na penúltima rodada do Paulistão Sub-17, o Ska foi derrotado no último final de semana para o Santos por 8x0 aqui em Santana de Parnaíba, encerrou sua participação dentro de casa e agora encerra sua participação no Paulistão com três pontos ganhos fora de casa no último jogo e enfrenta o Centro Olímpico. Quero já, de antemão, parabenizar aí o trabalho feito pelo Luiz Marazzo, que é o treinador, pela Karine Grum, que é preparadora física, também a Olga Tayla, que teve de aniversário essa semana. Parabéns para ela pelo aniversário e também pelo trabalho. Ela que é a auxiliar técnica do Luiz por todo o trabalho feito aí no FCM Femini em parceria com o Ska Brasil neste Paulistão. Eles vão encerrar aí a participação neste final de semana contra o Centro Olímpico. Boa sorte aí às meninas do Ska Brasil. Essa semana elas também vieram aqui no CFA, professor Tele Santana, treinaram aqui no campo do CT e foram entrevistadas, teve uma cobertura aqui do canal Passa a Bola, que é da Ale Xavier e da Luana Maluf. As duas estiveram aqui no CFA, professor Tele Santana, fez uma cobertura que em breve estará lá no canal Passa a Bola com as meninas do Ska Brasil Sub-17 de quebra. Elas também entrevistaram o nosso presidente Edmilson em breve lá no canal. Segue lá e inscreva-se lá no canal do Passa a Bola para você acompanhar todo esse conteúdo feito aqui no Ska nesta semana, tá bom? Nesse sábado a equipe de futsal nas categorias Sub-7, Sub-8, 9 e 10, que é uma parceria com o Camisa 10, fecham a primeira fase da Liga Paulista Kids, né? Estão todas classificadas para a próxima fase. Então, nesse sábado, eles fazem aí fechando a primeira fase dessa campanha maravilhosa que já tem classificação garantida. Nas quatro categorias, Sub-7, 8, 9 e 10, beleza? Sub-17, agora sim, último assunto e agora o mais relevante do momento, que é o Sub-17, venceu o São Paulo fora de casa em Cotia num jogo eletrizante que o Ska Brasil abriu o placar, sofreu um empate faltando dois minutos para acabar o jogo e um minuto depois fez o gol da vitória. Exatamente. Teve muita emoção nessa partida, a Ska TV não transmitiu, mas a TV do São Paulo no YouTube e a Eleven Sports fizeram a transmissão do jogo. A gente tem as imagens dos gols, também os depoimentos para mostrar para vocês o Ska está classificado para a final. Vamos mostrar os gols e também os depoimentos após a vitória contra o São Paulo lá no CT, lá no Donatel em Cotia. Veja aí. Vem Ska de novo, Pedro Henrique Clariot pode pintar boa chance e cavou! Do Ska Brasil! A vitória ainda tocou na bola, mas ela foi para o fundo das redes do São Paulo. Deixa tudo igual em Cotia! Um para o São Paulo! A equipe do Ska Brasil joga com uma defesa muito adiantada e a gente já tinha falado há pouco tempo, as costas com defesa, está batendo muita bola. Vem Ska Brasil, show da bateu, Luciano bateu o gol para o Levote! GOOOOOOOL! Do Ska Brasil! Foi muito emocionante porque eu pude ajudar o time fazendo gol e agora estamos classificados na final. Vamos ficar. Nossa moleque ela merece, estamos fazendo um campeonato sensacional, consegui bater um grande aqui em Cotia não é fácil, mas a rapaziada está de parabéns. A gente não tem muitas palavras né Pitão, se eu te falar o que eu estou sentindo eu não consigo descrever, mas estou muito emocionado e muito orgulhoso, esses meninos estão representando algo muito maior, eu acho que algo muito maior que a gente vê só dentro das quatro linhas. Independente de qualquer coisa a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo para que eles sejam vencedores não só dentro do campo, mas a gente conhece o mundo do futebol e o quanto eles podem vencer fora da vida, seja em outro emprego, seja com a família, seja com todo mundo. Jogo difícil, enfrentar São Paulo em Cotia, vencer o São Paulo aqui em Cotia não é fácil. no primeiro tempo nós tivemos o controle do jogo, no segundo tempo naturalmente eles saíram mais pro jogo, tiveram chances de gols e após a gente levar a gente conseguiu fazer o segundo gol através ali de uma transição. Um jogo difícil, mas um jogo importante que mostra a superação de cada dia. e essa final é mais o que merecida pra gente. Só o fim que eu passei pra estar aqui hoje, foi uma dispensa do Palmeiras, um ano e meio sem fuga na pandemia, e o Scar viu as fortes pra mim, a gente fez uma ótima campanha no passado, mas morremos na praia, dessa vez a gente não morreu na praia cara, dessa vez a gente tá na final com o time ótimo, só tem c****** e agora nós vamos em busca do título, nós vamos em busca de adaptar. Quero agradecer a Deus pela vitória e pelo gol, por essa minha equipe chegar na final, muito feliz por mim e pela equipe, por que chegar esse grande momento aí. Desde pequeno tive esse som de jogar o Paulista, falava com o meu pai, e hoje estou podendo realizar e chegar na segunda final. Tá, então você viu a alegria da garotada em conseguir a classificação, o Scar havia empatado dentro de casa em 2x2 com São Paulo após ficar duas vezes à frente do placar, e lá no CFA Laudonatel acabou ficando duas vezes também à frente do placar, mas não se deu empate no final, conseguiu segurar e com boa presença de torcida da Águia, o Scar conseguiu a classificação histórica pela primeira vez na final do Paulistão, vai enfrentar o Palmeiras que venceu as duas partidas contra o Santos e será o adversário, o primeiro jogo é nesta segunda-feira, 7 horas da noite, aqui em Santana de Parnaíba, se você não garantiu seu ingresso é melhor correr viu, porque quase todos os setores já estão esgotados, ainda restam alguns ingressos no setor sul atrás de um dos gols, então garanto seu ingresso e venha torcer para o Scar Brasil, venha torcer para a Águia nesta primeira partida. Como o Palmeiras fez a melhor campanha na classificação geral, ele tem o direito de jogar em casa a segunda partida que vai ser no próximo domingo dia 6 às 11h30 da manhã na Arena Barueri, você também está convidado a assistir o jogo lá na Arena Barueri presencialmente na torcida do Scar Brasil para tentar trazer a taça para casa, tá bom? Então o serviço é esse, nessa segunda-feira, 7 horas da noite, eu convido você a trazer também um quilo de alimento não perecível, a gente vai estar recolhendo alimento para doação também aí em parceria com a Fundação Edmilson, então se você vier aqui até o estádio municipal prefeito Gabriel Marques da Silva, traga o seu quilo de alimento não perecível para doação também, que será de grande ajuda, tá bom? Para você garantir o seu ingresso, lá na bio do Instagram do Scar Brasil tem o link da Simpla para você garantir, mas também nos stories a gente está publicando aí diariamente o link para você também ir lá fazer o seu cadastro e garantir o ingresso, tá bom? É isso, boa sorte ao Scar Brasil na segunda-feira, segunda-feira é dia de decisão, boa sorte na final também, finalíssima no próximo domingo, espero que na sexta-feira que vem a gente estiver feliz da vida aqui com a vitória no primeiro jogo dessa final que será muito importante, quero mostrar para vocês também aqui o nosso parceirão, revista Giro Morumbi, para você que tem um produto ou um serviço, quer vender o seu produto, quer vender também o seu serviço, quer ser contratado, precisa anunciar, anunciei na revista Giro Morumbi, ela circula na mão de milhares de paulistanos por aí para comprar o seu produto ou te contratar, tá bom? Arroba Giro Morumbi no Instagram ou giromorumbi.com.br é o site e falar também do Big Scar Brasil, esse lanche que está aqui na minha mão, Big Scar Brasil, esse lanchinho aqui é do Futebol, essa aí que fica aqui no centro de Santana de Parnaíba, aliás, se você vier ver a final aqui na próxima segunda-feira, dá uma passada lá à noite, quem sabe a Lanchonete vai te receber lá e você vai escolher o seu lanche Big Scar Brasil, porque cada lanche desse vendido, um real é revertido, a Fundação Edmil você vai ajudar a Fundação também, tá bom? Arroba Futebol e Açaí ao Instagram da Lanchonete para você conferir tudo que tem de gostoso lá também. E falar da plataforma Securicard, que com menos de R$2,70, na verdade, por dia, você tem acesso ao maior programa de saúde do país, que te dá desconto de até 80% em consultas e exames, e de quebra com a mesma assinatura você tem acesso ao aplicativo que te dá desconto em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil, além também de cashback em muitos deles. Quer conhecer melhor o serviço? Arroba Seu Securicard no Instagram, tá bom? A Águia, então, vai pousar aqui no nosso voo semanal desta sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia, curta o nosso vídeo mais uma vez, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe com todo mundo que quer saber o noticiário da Águia desta semana, tá bom? Eu sou Sérgio Botarelli, vou ficando por aqui até sexta-feira que vem em mais um noticiário voo semanal. Grande abraço e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho